Tudo bem, como vai? Bem-vinda, viu, Mônica? Hoje Mônica vai ensinar a gente a fazer um pãozinho lua de mel de morango. Facinho e gostoso, né? Facinho. E na hora certa, bem na hora do cafezinho da tarde, né, Kátia? Ah, eu já tô com fome. Vamos tratar os ingredientes, ó. Começando, gente, pela massa. A gente vai usar 15 gramas de fermento pra pão. Uma colher de chá de essência de baunilha. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de fécula de batata. Um ovo batido. 125 ml de leite integral. 50 gramas de margarina culinária. E 500 gramas de farinha de trigo. Vamos lá também, olha, pro recheio. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Uma colher de sopa de margarina. Duas colheres de sopa de pó pra sorvete sabor morango. E uma colher de sopa de essência de morango. Pra calda, a gente vai usar um vidro de leite de coco. E pra polvilhar, 200 gramas de coco seco ralado. Só isso? Só isso, né? E aí, foram os ingredientes? Vamos começar. A gente começa pelo fermento. Tá. Fermento biológico, tá? Aquele que a gente utiliza pra preparar pães. Pra pães, né? Que encontra na padaria, no mercado, tá? 15 gramas, né? 15 gramas. Se eu for usar aquele fermento biológico seco, eu coloco quanto dele? Um sachê. Um sachêzinho, né? Isso. Um sachêzinho aí até um quilo de farinha de trigo, né? Tá. O açúcar. Tá. Vamos dissolver aqui. Dissolver, né? Se eu for usar aquele fermento biológico seco, aí eu não desmancho no açúcar, né? Não, aí não há necessidade. Tá. Eu já coloco direto na farinha. Isso. Tá. Aí aqui acontece aquele processo químico, né? Sim, dissolve, né? Dissolve aqui rapidamente. Uhum. E aí nós vamos colocando... Os outros ingredientes. Os outros ingredientes. Tá. Quer que eu coloque pra você os ingredientes do recheio na panela? Ah, eu quero sim, Kátia. Por favor. Já vai adiantando, né? Eu já vou mexendo pra você. Isso. Então, leite condensado na panela pra fazer o recheio, né? Isso. O que mais você coloca? Pode colocar o creme de leite. Creme de leite. A margarina. Ah, você já põe de uma vez. Isso. Coloca tudo de uma vez. A farinha também? Também. Também? Por que você coloca a farinha nesse... Parece um brigadeiro gourmet, né? Ele lembra um pouco, né? A farinha, ela é um espessante, né? Então, vai ajudar a engrossar e dar o ponto desse creminho. Tá. Posso colocar já o pó pra sorvete? Pode. Pode colocar também. E aqui a gente vai mexer até que ponto, Mônica? Então, até ficar... Ele começar a incorporar, né? Ele vai começar a reduzir o líquido. E ele vai começar a engrossar, a gente já desliga. Por quê? A gente não precisa dele muito firme, porque a gente vai rechear. Ah, e ele vai assar recheado já, né? Ele tem que ficar assim, bem cremosinho. Tá. Aqui eu vou colocando todos os ingredientes também, tudo de... Você assa ele recheado ou você põe o recheio depois? Não, é depois. Ah, tá. Você falou que não ia precisar dele muito durinho. Eu pensei, será que ela vai assar com ele recheado? Não. Não, né? É depois. Tá. Então, aqui vamos deixar engrossar. Aí você já juntou o quê? Eu coloquei o leite, a margarina, fécula de batata. A fécula de batata, ela ajuda a dar leveza na massa. Se não tiver fécula, pode ser creme de arroz também. Ah, também dá certo, né? Também dá certo. É um pouquinho, né? É bem pouquinho. E você juntou isso tudo no fermento que você já tinha dissolvido, né? Isso, exatamente. O fermento já estava com açúcar, né? Aproximadamente, Kátia, 500 gramas de farinha de trigo. Tá. Vai colocando aos poucos, pra não errar o ponto. Pode usar a batedeira, se tiver? Pode também, pode usar a batedeira. Posso também estar fazendo com a farinha de trigo integral, só que aí eu vou ter que balancear, né? Meio a meio, meio... Metade branca, metade integral. Isso. Tá. A massa sempre vai meio quilo ou tem que ficar de olho na textura? Tem que ficar de olho na textura, porque varia um pouco de marca, né? De farinha, né? Umas são mais úmidas, outras não. Uhum. Aqui a gente começa com a colher, mas finaliza no... No look mesmo, né? No look mesmo. Você vai ter que colocar a mão na massa. Não tem como fugir. Tá. Mas com uma massa bem fácil, né, de trabalhar? Bem fácil, simples. Ela fica bem macia. Uhum. Então, você vai vendo até que ela solte das mãos, Elpon? Exatamente. Começou a soltar das mãos, sova bem, pra ela ficar bem macia. Aqui mesmo, dentro da tigela, já percebe que ela já começa a soltar, né? É, a soltar, né? A gente não utiliza a farinha toda. Aqui, deixa eu dar uma puxadinha que a gente vai sovar. Deixa de lado um pouco a farinha. Isso. E aí, vou juntando aos pouquinhos, né? Isso mesmo. Tá. Eu posso sovar tanto no Marinex ou no... Na bancada, né? Na bancada mesmo. Eu prefiro a bancada. E depois que você chegar a ela no ponto certinho, que ela ficar sem grudar nas mãos, eu vou deixar crescer antes ou depois? Eu deixo. Você já tem um crescimento só ou ele tem dois? Não, só um crescimento. Ah, só um? Assim que eu sovar essa massa, eu já faço as bolinhas. Ah, então eu não tenho que deixar ela crescer pra depois fazer as bolinhas? Não. Não, não. Bem prático. Bem prático. É. Então, cheguei no ponto certo, eu deixo crescer até dobrar de volume. Até dobrar de volume. Tá. Já unta a minha forma com manteiga, tá? E farinha de trigo. Já coloco as bolinhas. Coloco as bolinhas. Isso mesmo. Eu faço, eu peso, né? As bolinhas. Vai ficar tudo igual, né? Tudo igual. Aí você padroniza o tamanho delas. É verdade, é uma boa. Aí você fala, mas gente, diferente, né? Recheado com esse creme de morango. Mas pode fazer com outros recheios, se a gente tava em doce de leite. Pode usar creme de coco. Um creme de coco, um brigadeiro, né? Então, tem várias opções. Rendimento, Kátia, 50 unidades. Rende bastante, né? Rende bastante. Aí você deixa crescer. Crescer. Leva pro forno. Faz as bolinhas. Deixa crescer aí uns 20 minutinhos. Leva pro forno pré-aquecido, 180 graus. E ele doura muito rápido. Não precisa pincelar com gema, com leite, nada. 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 Maravilhinha. Começou a ficar douradinho, você já retira. Tá bom. Espera ficar morninho pra poder fazer a aplicação do recheio, tá? Tem que esperar ficar morninho ou posso esperar esfriar? Morninho. Morninho por quê? Pode tirar esse aqui? É só... Não, esse aqui pode tirar? Pode tirar. É só porque já dá pra trabalhar na mão. Ah, tá. Tá só por isso. Só por isso. Não é porque eu preciso da textura dele, melhor pra rechear. Não. É porque ele é muito quente, ele pode quebrar, né? É, verdade. Ainda tá muito quentinho. Delicadinho, né? É, bem delicadinho. Então, ele sempre na lateral, ele é mais fácil pra fazer a aplicação. Eu utilizo uma manga de confeitar com bico de confeiteiro. Quem não tiver, pode utilizar. Sabe aqueles bico que é de plástico? Certo. Injeta. Pode ser também. Injetor, né? Isso. Você injeta dentro do bolinho. Agora a quantidade, a gente vai vendo que ele vai estufando, né? Vai estufando. E coloca bastante recheio. Ah, tem que caprichar, né? Tem que caprichar. Tá? Se ficar... Espalhadinho? Espalhadinho, vem com a faquinha, tira o excesso. Não tem erro, né? Não tem erro. Tá. Aí, qual que é o segredinho? Pra massa ficar úmida... Isso é bom. ...umedecer no leite de coco. Você adoça o leite de coco? Não, não há necessidade, tá? Tá. Porque como o recheio já é doce, então... Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Tanto que eu nem coloco muito açúcar na nossa massa. Tá. Tá bom. Polvilho no coco ralado. Seco. Seco. A validade é de quanto tempo, Mônica? Até três dias. Ele tá ainda uma textura bem gostosa. Guardado em geladeira, né? Guardado em geladeira porque a gente passa no leite de coco. Leite de coco, né? O brigadeiro... Brigadeiro não. O creme de morango, né? A gente leva todos os ingredientes para o fogo. Vai mexer até desse ponto aqui, bem cremosinho. Ele solta do fundo, né? Solta do fundo, ó. A textura bem... Tem que esperar esfriar pra gente poder rechear, né? Espera esfriar pra poder colocar na manga e fazer a aplicação. Vamos sentar lá? Vamos. O custo é de quanto, mais ou menos, dessa receita? Com 50 unidades de rendimento, Mônica? O custo é de aproximadamente aí 13, 15 reais. 13, 15 reais? É um custo bem baixo, bem baixo. É verdade. Então, pra quem quer trabalhar com fácil venda, o custo desse bolinho, ele vai sair 30 centavos. Nossa, pouquinho. Você vende a quanto cada um? Um real. Um real. Barato? Barato. E aí, o que pode ser feito? E você compra nada hoje em dia com um real nessa terra? Você vai estar ganhando bem. Então, vende bastante. Vende bastante. Isso prova que não precisa ficar cobrando, gente. Lá nas alturas, dá pra vender a um real, ter 70 centavos de lucro. Então, vende bastante, que todo mundo fala, gente, que barato. Vou comprar mais um. Mais um. E você começa a fazer esse dinheiro rodar. Rodar. Uma dica bem legal é comprar aquelas embalagens, sabe, de isopor, né? A gente encontra em lojas de embalagem. Vende 10 unidades, 12, né? Vende porção, que é mais fácil ainda de ter giro. Verdade. Muito bom. Muito bom. Você pode estar até mudando, né, os recheios, fizemos de morango, trocando o pó de sorvete por outros sabores, combinando. Pode fazer tudo, né? Tudo. Aqui o coco rosa combina com o recheio rosa. E mudando as cores. Você tem cursos, o pessoal te encontra como? Então, é só acessar meu Facebook, é culinarista Mônica Castro Gomes. Lá tem a programação de cursos, o pessoal me encontra lá. Que legal. Facebook.com barra Mônica Castro Gomes e a gente sabe todas as novidades aqui da Mônica. Obrigada, viu? Sucesso com você. Eu te agradeço. Espero que você volte mais vezes. Obrigada. Enquanto eu acabo com o meu pãozinho maravilhoso.